Nova Almeida, quem não conhece, não sabe o que está perdendo. A região tem belas praias, pontos turísticos históricos e uma culinária deliciosa. Quer fazer um voo de parapente? As falésias de Nova Almeida é o local ideal e com beleza exuberante para a prática desse esporte. Um ponto histórico importante da região é a Igreja de Reis Magos. Lá, o local é aberto ao público e funciona de terça a domingo, de nove às cinco da tarde. E a beleza do lugar serve como um convite à parte. E aí, bateu aquela fome? O tradicional quindim de Nova Almeida é a pedida certa. Há mais de 70 anos, mais de 3 mil unidades são feitas por mês. Corre lá e vá experimentar o seu. E para mais informações, entre no nosso site portaltemponovo.com.br Música Música Música